Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC, hoje estamos longe de balneário, onde é que nós estamos? Onde eu nem sei, Blumenau, você viu? Estamos em Blumenau, galera. Olá meus queridos e minhas queridas, se vocês não forem inscritos ainda, chegou agora de paraqueles, não sabe onde chegou, chegou aqui ó, no canal BC, só que hoje nós estamos em Blumenau, que essa praça, qual é o nome, que eu não sei. Ramiro Rudger, gente que lugar calor aqui em Blumenau, é quente aqui gente, pelo amor de Deus. Quente. A Rafaela e o Gabba, a Gabriela e o Rafa, estão por aí gente, a gente acabou almoçando na Vila Germânica, que é aqui no lado, aqui no lado da Vila Germânica, ponte, vamos ver se a gente grava lá também, esse lago aqui maravilhoso, mas pensa num lugar top aqui para passar o dia, olha o pessoal acampando, de visitar atividades ao ar livre, só não pode tomar banho aqui no laguinho. Tem tartaruga? Tem tartaruga ali dentro? Será? Boa! Olha aqui gente, que topinho. A gente consegue pegar alguma tartaruguinha aqui. Dá para ter peixe, né, como tem essa coisa para... Quantos metros que tem de lado? Ah, não, faço ideia. Aqui nada ainda. Aqui tem uma, amor. Tem uma aqui. Ah, que amor, que amor, que amor, está nadando. Que linda. Olha, não, ela está muito raso não, hein. Ela não quer, você está filmando. Ele tem mais algum ali, olha. Tem peixe, amor, lá, olha. Tem peixe, a carta ali. Ai, faz com a carta. Cuidado. Olha o peixão que está ali, olha. Não aparece. Olha lá, os peixes tudo lá em cima, olha. Os cabeçãos. Olha lá, várias carpas, olha lá. Tem que cuidar os filhotinhos com as garças ali. Uma vinha transparente. Está com a primavera chegando, olha as flores aí, olha. Flores. Ah, chega numa cobra lá, olha. Branca. Não, 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 não. Uma cobra d'água lá, olha. Olha ali, ela está toda tomando banho. É uma cobra morta. Ela está tocando o pão do bicho. Não pode tocar. Eles estão acostumados. É porque aquele bicho ali não pode chegar muito... O bicho não se mexe, está de hora. É porque aquele... Ele está descansando. Sabia que esse coisa aqui... Olha o tamanho daquela lá. Será que ele está... É, e sabia que não pode... Não pode... Não pode tomar o dedo, né? Então não, chega muito perto desse bicho. Olha quem está aqui, olha. Tem uma grandona. Gabriel e Rafael. Não pode chegar muito perto daquele... Eu errei no nome do vídeo, eu falei a Rafael e o Gábia. O Rafael e o Gaba. Meu Deus. Aquela é uma tilápia, uma joaninha. Não incomoda o bichinho. Que legal, gente. Olha ali, a outra ali, olha, nadando. Mais uma lá. Os peixes estão paradinhos ali, olha. Tomando sol, parece. Tem vários lá, tem uns quatro lá na frente. Não sei se na câmera está aparecendo. Olha ali. Olha lá, brigou com a outra. Quem? Onde? Ela estava aqui na frente. Chegou um e deu uma cabeçada nela. Aqui tem um espreitando aqui, olha. O que está fazendo aí, cara? Oi, criança. Ali, olha, está espreitando os peixes. Está pegando sol. Tu não pode comer peixe grande, não. Daqui a pouco ele sai com uma carpa na boca. Daqui a pouco. Ele quer dar um mergulho daqui a pouco. O lugar é muito lindo, né? Tem até um parquinho para as crianças. Aqui a gente consegue andar ali, não. Dá só para as crianças. Gente, aqui em Blumenau, um detalhe. É quente aqui. Não sabia que era tão calor. O pessoal do trabalho falou que para cá era quente, mas a gente não imaginava que era tanto. Hoje é ano-verão. É quente. Né? O pessoal falava que era calorão para cá, mas não achei que era tanto. É abafado. Tem que ser esses lugares ao ar livre. Vamos fazer a volta para ver como é que tem para lá. Tem mais coisa para lá ainda. Vamos fazer a volta? Vamos. Deve ter mais coisa. Tem uma quadra. Tem uma quadra. A gente que andou bastante. Em seu de casa, umas 9h40, mais ou menos. Qual é a palavra-chave aqui? Qual seria a palavra-chave aqui? Que forte. O que ele podia botar de palavra-chave? Os peixes, como a gente podia, escarpa, carpa. 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 Bota carpa. Carpa. Minha ideia. Carpa. A palavra-chave é carpa. Comenta aí. Comenta aí. Carpa. Saber que vocês vieram até aqui do vídeo. Peixe e carpa. Não é grande ali, hein? Vai mais para lá. Tem uma quadra de basquete. Quadra poliesportiva. Tem duas quadras de basquete. Uma quadra de futebol. Eu vou pelaquele sorvete. Ah, estamos à caça do sorvete. Olha ali. Olha ali, olha. Comemos um negócio que não sei nem o nome. Aquele negócio lá. Um tipo de cachorro quente, mas não era. Ah, é mesmo. Esquecemos de falar o nome. Não, com bacon frito, com salsicha, com mostarda, com repolho e com nata. E ali na Vila Germânica, esquecemos o nome. É, eu não sei o nome disso. Tinha lombo de porco, tinha repolho. Tinha tudo de bom. Tinha chucrutes, salsicha, coisa boa. Maravilhoso. A gente não sabe o nome do produto, depois a gente vai pesquisar. Mas é muito bom. Olha a refeição, né? Essa visão aqui ficou muito bonita. Muito lindo aqui. Olha o print. Gente, aqui dá um print legal. Aqui dá um print legal. Dá um print legal. Não esqueceu. Vamos tirar umas fotinhos pra tangue. Tem até uma quadra de tênis lá. E o sorvete? Deve ter, Potinho. Olha, tem uma galera ali em cima. Muito show, né? Dá um 360 aqui pra galera ver. Desligaram? Ele funciona por algum tempo. Tem que oxigenar água pros peixinhos. Olha lá. Vem mais pra cá. Vamos até tirando a sear. 4, 3, 2, 1. Ai, 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 meu pê. Cadê o cãe? Cadê? Cadê as crianças? Não, vamos comer sorvete, gente. Vem pegar o sorvete. Sorvete. Diz que bárbaro. Aqui tem a pista de uma ciclovia. E ali a pista de caminhada. Isso aqui que é bom pra nós nos confundir, né? Tem uma pista pra cá. O que é aquelas motos ali? O que é isso aqui? Vamos ver. Estacionamento. Ah, chegaram alguma pista pra alguma coisa. Ah, circuito pros pets. É qual é o pros pets? É pros pets? Aqui, ó. Tem a brincadeira com a criança ali, ó. É pras crianças? É pras crianças? Tem atividade pras crianças. E aí, ó, o rapaz, tá muito grande, né? Ó, o rapaz tá muito grande. É só pros pequenininhos. Só pros bebês, rapaz. Olha que legal atividade pra criançada aqui. Gente, mas pensa num calorão que faz aqui. Gente, o que é isso? A gente é acostumado com o BC, aquele ventinho. Nossa, por isso que o pessoal fica ao ar livre aqui, aproveitando. Muito legal aqui. Tem quadra de tênis, que é mais que tem muitas atrações. Ali tem estacionamento de moto, mano. É deixado ali as motos. Ah, agora está alto pra deixar lá. Ai, ai. Vamos encerrar ali na ponte, então. Vamos encerrar na ponte. Que bonito aqui. Não, é lindo demais, hein? A gente vai a caça de um sorvete agora. Ah, mas sim. Vamos caçar um sorvetinho. Aqui nós estamos no lugar certo, a pista de... Aqui é pra caminhar, ali é pra correr, e lá é pra bicicletas. Caldo de cana ou sorvete? Os dois. Um caldo de cana com sorvete ia ser uma boa pedida. Mas lá não tem sorvete de caldo de cana. Desligaram a bomba daqui, ó. Desligaram essa aqui. Ai, ai. Olha a tartaruga, né? Olha ali, ó. Água e troca para banho. Ele gostou. Sim, né? Imagino. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando mais esse videozão por aqui. Agradecendo a todos que estão com a gente até hoje. Sempre, sempre. Obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima. A nós, valeu e... Vamos! Tchau, tchau, tchau.